Qualidade. Confiança. Garantia. Maninho Car, o seu veículo está aqui. O primeiro dia de recadastramento biométrico para os eleitores de TAPES registrou fila no início da manhã. Muitos eleitores ficaram em frente ao cartório muito antes do horário de abertura da unidade do Tribunal Regional Eleitoral. Quanto tempo foi? Quanto tempo chegou na Globo, né? Uma hora e vinte e cinco minutos. Uma hora e vinte e cinco minutos. É um garantia de seus primeiros. Eles estão vindo aonde? Inveses. Inveses, sim. A biometria que tu acha dessa função de troca vai dar um ponto? Espero que seja melhor. Seja mais rápido, depois, lá na volta? Sim. O recadastramento biométrico é obrigatório para todos os eleitores residentes em TAPES e que estejam em situação regular ou liberada no cadastro eleitoral. O prazo para realizar o recadastramento é de 6 de março a 14 de novembro de 2017. O cartório eleitoral de TAPES fica localizado na Avenida Getúlio Vargas, 696, no centro de TAPES e funciona das 10 horas da manhã até às 17 horas, sem fechar ao meio-dia. Ainda por volta da uma da tarde desta segunda-feira, o sistema do Tribunal Superior Eleitoral registrou falha, o que acarretou em problemas para eleitores que procuraram o cartório. Até o fechamento desta edição, ainda não havia prazo divulgado pelo TSE para normalização do sistema. TSE para normalização do sistema.